E você achou que poderia focar minha raiva e acalmar minha mente? E você lembra a primeira vez que eu saí em patrulha? Afinal, foi um fracasso. Em busca de coisa, minha mãe ali falhei, dentro de um galpão, por ele capturado. Eu sabia que o Bruce não chegaria dessa vez, igual aquele pé de cabra, eu tava nesse do playa. Eu aguentei mesmo sem esperança, mas do Rob não passava de uma criança. Pelo menos o primeiro sabia calar a boca. Engraçado, você é um morcego, concorda em alguma coisa? Banhado em sangue, saída. Eu vou morrer aqui. Você queria que visse eu não me rendi. Até o fim. Tão matizado. Eu já não sou mais o mesmo. O homem é passado. Agora é que a voz é mez. É isso que eu vou virar. E me desculpa, garota. E o que o Bruce vai pensar? É a meia contínua, amor. Eu sempre estou com o meu morte. Tão medo de adormecer. E isso só vai acabar. Quando o Coringa morrer. Eu sou o rei. Dos mortos confuso, quem sou eu já não sei. Mas o poço de raça algum me lembrou tudo aquilo. Tantas perguntas surgiram e eu não aceitava. Porque o Coringa tá vivo. Quando eu sinto, eu voltei. Mas com outra identidade. Matarei qualquer leite. Pra limpar essa cidade. Traficantes é o comando. Crimes seus objetivos. Mas vindo drogas pra criança. E vocês vão se ver comigo. Mas eu tento resolver. Usando o medo pra combater. Mas no que fazer qualquer tipo. Mas que pata não irão temer. Bocando esses negros. Fico a cidade e me torno um batismo melhor que você. Por que não nos vermos cara a cara? Olhar pra mim é como ver um fantasma. Mas e se não assusta ele mata? Eles punk resolve. Com uma p*** de uma arma. Vai achar que aquela fonte foi o que me deixou agressivo. É mais fácil pensar assim do que enxerga todos os fatos. Eu sempre fui violento. E que me o ódio é primeiro. Foi o seu filho favorito. E também seu maior fracasso. Eu te perdoe por não me salvar. Porque não enche o motivo. Mas quero que responda. Porque o Coringa tá vivo. Que parabéns nesse garoto. Calha a boca se não vou te calar na base da bala. Eu pensei de cada amigo inocente que foi morto. Seria a última pessoa. Que ele machucaria por nada. Se fosse você torturado e humilhado. Se fosse você se vigiando de medo. Eu não teria caçado esse filho da p***. Acabado com todo aquele pesadelo. Eu só tô falando do frigo dos caras. É somente dele. Será que não vem? Somente dele. Porque ele me tirou de você. Se você não matá-lo eu puxo o gatilho. Escolhe esse psicopata ou seu próprio filho. Vou estourar os miolos desse m***. Se você não quebra sua regra. Eu ou ele. É sincero, vendo o cego. Me fale bruxo. Não dê as costas. Eu ou ele. Quem morre aqui. Escolhe essa p*** agora. Eu já não sou mais o mesmo. O nome é passado. A floreca foi de mim. Eu sou o nome é. E me desculpa garoto. E o que o meu cê vai pensar. Que é melhor continuar com o seu coração. Eu sou o meu cê e tenho medo de acontecer. E isso só vai acabar. Pode um corinca morrer.